A importância do nitrogênio nas plantas é muito bom você saber sobre esse nutriente que faz desenvolver a sua planta. Ela faz desenvolver as raízes, também faz a fotossíntese na sua planta para que ela venha ter o desenvolvimento normal no dia a dia. Para você obter o nitrogênio na sua planta, é bom você utilizar tanto o modo químico ou o modo orgânico. Eu prefiro o modo orgânico e para fazer esse modo orgânico, para retirar o nitrogênio, a gente utiliza aqui fezes de boi, que é o esterco de gado. Aqui tem média de um quilo de fezes de boi, aqui tem sete litros de água e aí a gente pega esses fezes de boi e coloca aqui dentro. Provavelmente vai estar misturado fezes de boi com urina de boi também, que é rico em nitrogênio. Depois de três dias, vai estar bem fermentada essa fezes de boi aqui na água e aí você pode estar regando as suas plantas. Outro modo também que a gente pode fazer é com pó de café, que é rico em nitrogênio. Você coloca três colheres de pó de café já usado em um litro de água. Esse aqui mesmo já tem média de três dias que foi colocado, aí dá essa coloração. Você não precisa diluir em outro recipiente, já está pronto para você regar suas plantas. Com esse adubo orgânico com pó de café, ele é ótimo e rico em nitrogênio. Você pode estar utilizando esse pó de café na água, assim fazendo essa concentração. A cada sete dias, você colocar esse nutriente para regar as plantas, no lugar da água, você regar com esse nutriente aqui, que é rico em nitrogênio, que é o pó de café. As suas plantas vão agradecer muito. E através das fezes de animal, você pode estar fazendo também esse chorume aqui, ó. E depois de três dias também, você pode estar regando as suas plantas com esse adubo orgânico. O nitrogênio é muito importante nas suas plantas, porque o nitrogênio, ela faz a desenvolver a planta, então você vai ter os frutos saudáveis com esse produto orgânico. Você pode estar utilizando também o método de produtos químicos. Onde tem mais nitrogênio é na ureia. A ureia é um produto químico que a sua planta vai absorver rapidamente, mas também você vai ter que colocar frequentemente. E o produto orgânico, ela vai ter com cor aos poucos e ela vai nutrir aos pouquinhos. O nitrogênio, que é químico, feito aí, tirado da atmosfera, ela vai absorver mais rápido, vai ter uma resposta mais rápida à sua planta. Mas porém, se você colocar orgânico, vai ser bem melhor, porque o produto orgânico é devagarzinho, vai ter com cor. De acordo com a necessidade da planta, ela vai soltando os nutrientes, que é o nitrogênio, que ela vai receber, de acordo com a necessidade, ela vai recebendo esse nutriente e vai se desenvolvendo. O humus de minhoca e a torta de mamona, ela é rica em nitrogênio também. Mas se você não tiver, pode optar por café e fezes animal. E a vantagem do composto orgânico, de acordo com ela vai se derrubando, ela vai recebendo esses nutrientes. É diferentemente dos adubos químicos, que ela vai receber de uma vez e depois não vai soltar mais nitrogênio. E o orgânico vai soltando de acordo com a necessidade da planta. A planta mesmo não precisa de nitrogênio tudo de uma vez, ela precisa de nitrogênio aos poucos, é a mesma coisa da gente. Se a gente comer aquele monte de comida hoje e não comer amanhã, então não vai valer nada. Então é bom ir comendo aos pouquinhos, você come um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Da mesma forma é a planta. De acordo com a necessidade da planta, desses nutrientes, é o que o composto orgânico vai soltando, os nutrientes. Ela vai recebendo aos pouquinhos e vai nutrindo a sua planta. Toda a estrutura da planta, ela é de carbono, mas o segundo elemento é o nitrogênio. Por isso que o nitrogênio tem que estar sempre presente aí na nutrição das plantas. Eu não quero dizer para vocês aí que o nitrogênio, a planta só precisa desse nutriente. Não, ela precisa de outros nutrientes também, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio, que são os principais. Esses três elementos não podem faltar na sua planta. Ele tem que ser em maior quantidade do que os outros. Porque existem os outros também, o zinco, o ferro, o boro, o manganês. Tem vários tipos de nutrientes que a sua planta necessita também, mas em menos quantidade do que o NPK, que é o nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio, ele faz parte, é muito importantíssimo o nitrogênio na planta, porque ele faz parte do DNA da planta. O DNA nas plantas é basicamente a formação das novas células da planta. Então, é importantíssimo o nitrogênio, porque ela faz parte do DNA na planta. E sendo assim, o DNA, como faz parte aí da planta, o nitrogênio, ele vai fazer basicamente o controle do crescimento da sua planta. Então, por isso que ele é tudo coligado um com o outro. E sem o nitrogênio, dificilmente a sua planta vai crescer. Ela é o elemento principal aí que faz o crescimento da sua planta. O nitrogênio você pode estar colocando aqui na sua horta. Aqui tem uma hortinha aqui, que é um produto orgânico que você pode utilizar, que é o nitrogênio. É o esterco de boi. Olha só, esse esterco de boi, ele é rico em nitrogênio. Então, você pode estar colocando tanto o esterco de boi aqui na sua horta, nas suas plantas. E pode estar colocando também o pó de café, que é em líquido. Você pode estar borrifando aí nas folhas e também pode estar regando essas hortas com o nitrogênio, que é a borra de café. Aqui nessa parte aqui, que está frutificando bem, que é a acerola. Olha só como é que está dando bastante fruto. O nitrogênio é muito importante aqui nessa hora. porque a fruta está saindo, então ela tem que fortalecer novamente com esse adubo. Então, vocês não podem deixar faltar o nitrogênio aí nas plantas quando está frutificando também. Na hora da frutificação, da floração, como vocês estão vendo aqui os pezinhos de feijão aqui, então não pode faltar esses três nutrientes importantes na sua plantação, que é o NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio. E os outros, você tem que colocar bem menos. Mas o NPK é um dos principais nutrientes para fortalecer a sua planta. E como a gente está falando aí sobre o nitrogênio, ele é muito importante também aí na formação do seu fruto e no crescimento. E como a gente está falando aí na formação do seu fruto. A CIDADE NO BRASIL